Eu vou limpar até a cama, né gente? Olha que coisa, né gente? Coisa linda, Sábado Bahia. Nossa, gente, pra inscrever também nesse canal, YouTube, que dificuldade que tá sendo, né gente? Né, a Márcia Fernandes, você não sabe nem a sua logística direito, né meu Deus? É um recadinho muito rápido, sério, já. Eu ia fazer o horóscito semanalmente. O senhor falou não. É, vamos aqui o seguinte, eu preciso que as pessoas se inscrevam nesse canal, né? Pra você ter almoço. Desculpa, tá gente? Eu sou encarnado assim mesmo, tá? Tomei um banho agora gelado, só no Sábado Bahia, santo. É quem tem sangue entende, porra. É, tá. Mas é verdade. Alguém faz isso? Não. Eu faço. Eu, sim, eu, eu e eu, né? E outra noção é, passou o eclipse no dia 5. É, direto já. É, mas rapaz. É, e tudo mais. Nós estamos entrando no signo de, vai ter uma agora no dia 20 desse mês. É, nós estamos entrando no signo de aquários. Bacana isso, né gente? Azevei aquariano. Nós vamos governar dentro do mês de julho, juntamente, deu com o leão. Vai se entender uma, dentro da psicologia, tem um impacto muito bacana. O que que é o aquário? Um signo da evolução, de autoconhecimento, que é o ano que vem nesse ano dele. É, leão, pé no chão, racionalismo, dinamismo. Então, eu queria de vocês refletirem e pensar no que vocês querem e desejam, tá? Não faça nada com imprudência, principalmente no amor. No profissional, as coisas ainda vão vir de uma maneira que me deu bastante significativa, tá? Tanto um signo quanto o outro tem um temperamento. É ar e fogo. Então, não é o que o Dendê vai comer. Vai em um sopro. Vai vir tempestade, alguns locais, né? Que aí eu sou de fazer previsões, né? Já que eu tô falando de astrologia, astrologia. Eu já faço previsões juntamente com astrologia. Não é bacana isso? Ah, vai ter Dendê ultimatas. Vai ter Dendê alguns, entendeu, né? Tempestades, medavais. A partir do mês de um período de agora, dia 20 de julho desse mês. Agora, é tudo. Deixa eu estar escondendo aí. É um boião, né? Pé no chão, né, gente? Olha que coisa, né? Meu Deus, nossa. Só Jesus na causa, né? Aí também acho que é uma boa sorte. E o outro, se inscreve nessa porra, esse canal, gente. Né? Não faz isso aí, não. E o outro tem premiação, tal. Tem um não sei o que, de buquê, tal. Tem alguma cesta... E daí, vai, gente? E eu não preciso de premia pra ter transcrição nesse canal, né? Pelo amor de Deus. Tá complicado esse senhor. Ivete, me ajuda. Inferno. Minha amiga. De ouro. Pelo amor de Deus, cantores. Maria Mendonça, Anitta. Eu, pai, tô mandando você me ajudar. Tá? Pelo amor de Deus. Foi hackeado. Posso ir ao vivo. Tenho que gravar. Pode mandar pra essa merda de YouTube. Que inferno. Tava com Deus. Então, bom dia. Sou doido. Esse doido conquistou uma quantidade de coisa. Me previu quatro a quadro. E quero vocês. E vou estar junto com vocês, bebês. Tá? Meu bom dia. Com muito boa sorte. Alexandre Cigano. Filho e neto de mãe e menininha do Gantaneto. Sou filho de mãe Marlene. Conselhado pela mãe Tuninha. E neto de mãe e menininha. Acho que é boa sorte. Acho que é Cigano místico. Esotérico sempre. Tá? Tchau.